A gente fala sobre negócios no Jornal da Manhã, diversas empresas vão postergar a abertura de capital nesse ano após um cenário instável. Nosso comentarista de business, o Bruno Mera, está aqui nos estúdios. Mais uma vez, bem-vindo, Bruno. É uma situação muito difícil para essas empresas, né? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, é um momento de cautela e pé no freio. É assim que cerca de 70 empresas brasileiras estão no momento. Todas elas tentavam se capitalizar neste ano com planos ambiciosos de abrir capital na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Mas foram obrigadas a adiar a entrada no mercado de ações. A volatilidade na Bolsa brasileira dos últimos meses, ocorrida pela alta da inflação e dos juros, foi agravada na última semana com o governo federal anunciando o rompimento do teto de gastos. Esses elementos geram incerteza no ritmo da economia, na retomada da economia, né? Sim, Bruno, e quais empresas que estão nessa situação, hein? São várias, Tiago. Tem a Lupo, que é fabricante de roupas íntimas e artigos esportivos. Tem a Petroquímica Unigel, a incorporadora Tegra, a fabricante de snacks Dori, o Grupo Cortel, que é do setor funerário, e tem a rede de restaurantes Madeiro. Eu vou usar o exemplo do Madeiro, por exemplo. Madeiro, em agosto, entrou com um pedido de abertura de capital na Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, com a expectativa de captar 2 bilhões de reais em novos recursos. Desses 2 bilhões, o Madeiro pretendia utilizar metade para pagar dívidas e metade para expandir restaurantes do Brasil. Agora entrou em compasso de espera, sem qualquer definição para entrada na Bolsa. A Tegra é outro exemplo. A Tegra, o que ela queria? Ela queria usar metade dos recursos, até 80%, para comprar novos terrenos em São Paulo, Rio e Campinas. Não vai fazer. É mais um fator que emperra a economia. A gente tem que lembrar sempre que a abertura de capital é a melhor forma de captar recursos para uma empresa. A B3, para se ter uma ideia, possui aproximadamente 400 empresas listadas. A New York Stock Exchange e a Nasdaq, em Nova Iorque, possuem 6 mil companhias. 400? 6 mil. Menos empresas listadas, menos opções para os investidores no mercado de capitais e menos dinheiro no caixa das empresas para contratar, expandir e crescer. Como é que vai ser essa recuperação? Bruno, valeu mais uma vez. Participação do Bruno Mera aqui no nosso Jornal da Manhã.